CATEGORIA Vamos a mais uma categoria. Uma categoria especial. É um prémio que vai para o melhor cantor romântico aqui da região de Aveiro. É o prémio Carreira. Tem a ver... Miquel já ganhou, é incrível. E a distinção na categoria Carreira vai para! Nasceu em Ilhavo a 9 de abril de 1948. Licenciou-se em Finanças pela Universidade Técnica de Lisboa, ISEG, em 1970. Foi membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Seguros. Foi administrador e, mais tarde, vice-governador do Banco de Portugal. É professor catedrático convidado da Universidade Lusíada de Lisboa desde 2006, onde rege as disciplinas de Finanças Públicas, Ética e Direito da Segurança Social. É membro do Conselho Geral da Universidade de Ébora. Foi mais do que uma vez chamado a funções governativas, tendo ocupado os cargos de Secretário de Estado da Segurança Social dos 6º, 7º e 8º Governos Constitucionais. Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional do 11º Governo. Ministro da Segurança Social e do Trabalho, no 15º Governo. Ministro das Finanças e da Administração Pública, no 16º Governo. Foi também deputado à Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Aveiro. Membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da sua Comissão de Assuntos Sociais e Saúde de 1983 a 1985. É membro do Conselho de Estado desde 2011. É comentadora e escreve regularmente para vários meios de comunicação social. Falamos do Ilhavense Bagão Félix. Muito parabéns, doutor Bagão Félix. E para entregar o Prémio Carreira, se chamo ao palco do Engenheiro Fernando Caçoiro, Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, e para receber o Prémio, o próprio doutor Bagão Félix. Aplausos Boa noite. Eu estou encavacado. Bem, mas, naturalmente, quero dizer que estou muito grato pela atribuição desta distinção. Quero agradecer em primeiro lugar ao Litoral Magazine. Quero dizer que este prémio de carreira é relativamente surpreendente e nostálgico para mim. É surpreendente porque, sendo eu economista, é quase pecaminoso dar um prémio a um economista. Os economistas são especializados em dar explicações científicas para os seus erros. são especializados em martirizar os vivos e a irritar os mortos. A propósito, isto não tem liquidez. E é nostálgico para mim, porque quando se recebe um prémio de carreira é porque a carreira chegou ao fim. O João, por exemplo, ainda não recebeu nenhum prémio de carreira, pois não. Tem que esperar 40 anos. Tem que esperar 40 anos. Eu já fui aqui referido nestas imagens. Eu tenho uma ligação muito forte ao Distrito Aveiro e ao Conselho de Vila. E é também, aliás, com muita honra que recebi o tabernáculo do Sr. Presidente da Câmara, da minha terra natal, da terra natal da minha mulher. Quero dizer que aqui estudei em Aveiro. Aqui vim várias vezes a este Teatro Aveirense. Eu já se recordo-me há 50 anos, no bairro dos finalistas do Liceu. Ainda hoje a minha mulher tem as marcas nos pés. E até por isso é, para mim, um património para a minha memória. Permita-me uma última palavra mais intimista, mas que compreenderão. Quero dedicar este honroso galardão, este honroso de distinção, ao meu pai, que ainda hoje me dá ordens. À minha mulher, às minhas filhas, às minhas netas. São só mulheres. que têm sido... Eu não sei que ideia que têm de mim, calma. Não, não, não. Estou a dizer, deve estar com inveja. Ah, sim, sim. Mas tenho umas netas ainda solteiras. A minha mulher, as minhas filhas, as minhas netas, são o sol da minha vida, são o açúcar do meu coração. E são a cumplicidade absoluta nos bons e maus momentos. Eu, nesta carreira, vivi muito bons momentos, vivi também maus momentos. Por exemplo, ter sido ministro das Finanças. Há um colega meu e amigo, o professor Miguel Beleza, que também foi ministro das Finanças, que até costuma dizer que ser ministro das Finanças não é currículo. É cadastro. E, por isso, muito obrigado. Fico muito honrado. Creiam que esta distinção fica à par da outra que tive até agora. Ou melhor, fica acima. que é a de ser águia de prata. Obrigado a todos. Muito obrigado.